Eu vou ler uma passagem bíblica lá em João capítulo de número 13, João capítulo 13, o tema dessa mensagem é Precisamos de uma constante purificação, precisamos de uma constante purificação. Eu vou ler a passagem bíblica, depois eu introduzo a mensagem, se você não está com a Bíblia, preste bem atenção, no texto sagrado, esses acontecimentos estão aqui sendo registrados como um dos últimos acontecimentos antes de Jesus entregar a sua vida na cruz e ele nos deixa essa lição, uma lição que não pode ser deixada de lado pelos seus servos. Vamos lá, João 13, o título diz, Jesus lava os pés aos discípulos. Está escrito, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha singiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com a que estava singido. Verso 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim, respondeu-lhe e disse-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Diga amém. Meu querido e amado irmão, você que ouviu, que ligou o rádio agora, o tema dessa mensagem é precisamos de uma constante purificação. Eu parei aí no verso de número 11, mas se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus continua falando desse mesmo episódio, explicando os discípulos, e aqui nesse texto, nesse capítulo inicial, nós temos pelo menos duas lições. Primeiro, a lição da necessidade de lavarmos os pés ou da purificação, é a primeira lição que Jesus nos dá, e mais na frente Jesus dá uma grande lição e nos mostra o poder da humildade, o fato de Jesus, como Senhor, lavar aos pés dos discípulos. Eu quero me apegar aqui na primeira lição de Jesus, a necessidade de purificação, a necessidade de uma constante purificação. A leitura que fizemos aqui nos chama a atenção o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro, no primeiro momento, ele não aceitou que Jesus lavasse os seus pés, e Jesus foi muito duro com Pedro e disse, olha Pedro, se você não deixar, e aqui tem um segredo espiritual aqui, olha Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, se considere um desviado, era a mesma coisa do que Jesus disse, você não vai ter parte comigo, você se considera excluído, era nesse tom aí, a conversa foi nesse nível. É como se Jesus estivesse dizendo, se eu não lavar seus pés, se você não passar por essa purificação, você não tem como continuar como meu discípulo, Pedro. E aí, Pedro, depois de Jesus contrariar ele, Pedro chega logo, ou é 8 ou 80, né, aí chega logo e diz, não senhor, então lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Aí Jesus disse, não Pedro, Pedro, não precisa disso não, é necessário Pedro apenas os pés. Pedro, quando disse, lava tudo, é como se Pedro estivesse dizendo assim, eu quero voltar para Jesus de novo, eu quero fazer uma nova aliança, aí Jesus disse, não, não é necessário. É necessário só os pés. Por que Jesus falou, é necessário só os pés? Jesus está falando para você, que já deu um passo importante de aceitar Jesus, que você tem a coisa mais preciosa que um homem pode ter, que é o temor a Deus. Você respeita as coisas de Deus. Talvez hoje sua situação espiritual não esteja das melhores, mas você é um homem temente a Deus. Você já aceitou Jesus como seu salvador. Você não precisa ter todo o seu corpo lavado. Você já foi lavado pelo sangue de Jesus. É necessário apenas lavar os seus pés. E o que significa lavar os pés? Lavar os pés significa uma constante revisão dos nossos atos. uma constante revisão da nossa vida. Oi, irmãos, quando eu falo isso, parece que eu escuto o Espírito Santo bradando dentro de mim, dizendo, meu filho, diga à minha igreja que eu quero abençoar, que a minha porção ela é ilimitada, meu filho, diga à minha igreja que eu quero mudar a história, eu quero fazer com que os caídos se levantem, eu quero confundir a medicina, eu quero fazer com que os meus filhos deem um voo como de águia, eu quero endireitar aquilo que está torto, aleluia, aleluia, parece que eu sinto o fogo de Deus nos atraindo para um reconhecimento do chamado de Deus, pastor Júnior, mas Deus tem me abençoado, é pouco, mas pastor Júnior, Deus tem feito milagre, é pouco, aleluia, o que ele tem é maior, e eu não posso bloquear as bênçãos de Deus eu não posso bloquear as bênçãos na minha vida, porque os meus pés estão sujos, eu não posso me excluir da bênção de Deus, porque algumas sujeiras estão na minha vida, e eu cuidadosamente anotei algumas sujeiras que podem estar na nossa vida e que precisa passar por esse ato de lavagem dos pés, isto é, de purificação. A primeira sujeira que eu identifico que precisa sair da nossa vida, a sujeira que precisa sair da nossa vida é a sujeira da religiosidade. Essa sujeira fala de uma capa que nós temos a capacidade de vestir. Eu tenho muito medo disso, irmãos, porque aqueles que se permite ser envolto nessa capa possivelmente escutarão naquele grande dia de Jesus, eu não os conheço, eu não os conheço. Mas, Senhor, nós pregamos em Teu nome. Ah, Senhor, nós fizemos programa na rádio, nós ministramos no cenáculo, nós cuidamos de uma obra social, não os conheço. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Eu tenho muito medo disso porque a nossa natureza, ela tem habilidades fenomenais, vamos dizer assim, para criar uma defesa. E aí Deus e o Espírito Santo ficam tristes, porque por fora nós estamos ok, tudo certo, mas por dentro misericórdia, misericórdia. É mágoa, é rancor, é falta de perdão, é amor aos bens materiais, é envolvido na prostituição, na mentira, na violência, é a peste toda, mas por fora, olha, é uma bênção. No capítulo 23 de Mateus, Jesus tratou com os religiosos dos seus dias e Jesus foi muito duro, muito duro. No versículo 25, olha o que Jesus fala. Exemplo melhor do que esse não tem. Jesus disse, vocês estão preocupados com o exterior do copo, vocês estão preocupados com um conjunto de regras, vocês estão preocupados com o que vocês acham, vocês estão preocupados na aprovação das pessoas, vocês querem se portar e terem aprovação das pessoas, vocês querem ser intitulados como bonzinhos, como uma bênção, como um santinho, mas vocês são podres. misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O copo por fora está ok, mas por dentro está podre. Jesus continuou falando no versículo 27, ele fala algo também muito impactante, ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Aleluia! Ô pastor Júnior, deixa eu ver se eu entendi, Deus quer que a gente trate o nosso interior, é pastor? É sim, é sim. Deus quer que você limpe os seus pés de toda a religiosidade, de todo o formalismo. Não tem vida de Deus, o que tem é um monte de pode e não pode, o que tem é um orgulho religioso, porque você faz parte de tal e qual congregação, igreja, denominação, mas falta o fruto de Deus na sua vida, está faltando o fruto de Deus nas nossas vidas, irmãos. Está faltando o choro pelos nossos pecados, está faltando as lamentações diante de Deus pelas nossas enfermidades crônicas na alma. Estamos cheios de desculpas, é uma conversa barata, é um não tenho tempo, é um eu não tenho dinheiro para ajudar a obra, é um este mundo mudou, pastor, não é mais assim não. Não. É necessário ou precisamos de uma constante purificação. Não precisa lavar tudo, não precisa os pés. Isso fala, repito, de uma manutenção. Oh, Jesus, nos ajude. Sepulcros caiados. Misericórdia. A primeira sujeira que eu falo aqui é a sujeira da religiosidade. Mas tem outra sujeira que eu queria compartilhar com você que precisamos limpar. Jesus está com a toalha singida na cintura, a bacia cheia de água para nos lavar. E eu falo da sujeira de se achar mais do que os outros. É, o orgulho. E o pior, irmãos, por isso que a gente tem que ter uma pessoa do nosso lado. Por isso que a família é importante estar na presença do Senhor, porque a gente precisa de pessoas que nos confrontem, que falem a verdade, que falem a verdade em amor, não é a verdade com ignorância, não é a verdade com amor, com jeito. Porque o pior disso é que a gente não percebe. O pior de se achar mais do que os outros é porque nós se achamos humildes, mas somos orgulhosos na essência. E o pior disso é que quando Deus olha para a gente com essas atitudes reprováveis, individualistas, ele olha para a gente e lembra do pecado do diabo, Satanás, Lúcifer, que é o orgulho. A gente não sabe se calar diante de um afronto, a gente quer afrontar também. A gente não sabe ouvir as pessoas respeitar as autoridades com bom grato. e tem pessoas que têm mais habilidade, que têm mais jeito, que têm... Não, mas eu acho. Do meu jeito é melhor. E aí você se sente legitimado a pisar nos outros, sem perceber, sem perceber. Sem perceber. Isso tudo é sem perceber. Por isso que é importante ter uma pessoa do seu lado que seja e veja as coisas com princípios de Deus para lhe chamar. Às vezes é uma autoridade eclesiástica, um pastor. Às vezes é o esposo, é a esposa. Às vezes é até o filho. E dizem, rapaz, você está agindo assim, você está errado. Você está errado. Você não vai ganhar nada. Você está sendo visto no mundo espiritual com o pecado de Lúcifer. Orgulhoso. Precisamos lavar os nossos pés. Precisamos... E Jesus quer lavar desse sentimento de orgulho. Quer ver outra coisa que precisamos de uma limpeza ou de uma purificação urgente? Querer tirar proveito em tudo. Deus não se agrada disso. Você tem que entender que quando você faz as coisas em nome de Jesus, você faz aqui. E você faz... Não é no nome de Jesus. Então quem vai te retribuir é Jesus. Não são as pessoas. É Jesus. Que Jesus pode usar pessoas. Mas nós somos imediatistas. Eu quero te ajudar agora. E amanhã eu quero a sua ajuda de volta. Ah, os traficantes fazem isso também. Os homens mais vistos fazem isso também. Os homens mais malignos do mundo fazem isso também. Eles se respeitam. Eles se honram. Por isso que Jesus disse... E que... E daí? Se você ama seu... Seu amigo. Normal. Eles se amam. Eles se respeitam. Eles se honram. Você deve amar seu inimigo. Então pare com isso. É feio. Você quer tirar vantagem em tudo. 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 E se entristece o Espírito Santo de Deus. Isso abre brecha. Para que o devorador acabe com tudo que você tem. Seja natural. Peça a Deus um coração voluntário. Eu vi ainda... Ontem mesmo. Uma pessoa... Chegou para mim para contar a necessidade de uma família. A gente vê, conhece que o homem é um homem de bem. É um homem... Que não é um aproveitador. E a pessoa falava comigo e chorava. Sentindo a dor de outras pessoas. A necessidade. Que coisa bonita. Está faltando isso na gente. Nós não temos tempo. Para nada. A gente não se apercebe nem das nossas necessidades. Vai se aperceber das outras. Nós queremos. É um proveito imediato. Isso é sujeira. Isso é sujeira. Nós precisamos nos limpar. Dessa sujeira de tirar vantagem em tudo. Quer ver outra sujeira? Que precisamos nos limpar. A sujeira de saber que alguém precisa da sua ajuda e você dizer que vai orar pela pessoa. Você entendeu? Eu vou repetir. Eu estou chamando de sujeira. O mau costume que nós temos de dizer que vai orar pelos outros, sabendo que o outro precisa de uma ajuda. E nós simplesmente dizemos que vamos ficar na oração. Isso é um fora espiritual. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Como é que você vai orar pelo seu irmão que você sabe que não é um preguiçoso? Que você sabe que não é um aproveitador e está passando por uma necessidade? E você não tem coragem, se você não pode mais se juntar com outras pessoas para fazer uma cesta básica, para ajudar, para fazer alguma coisa. Como é que você diz que vai orar? É melhor você ficar calado. Fique calado. Não diga que vai orar, não. Não diga que vai orar, não. Em nome de Jesus. Como é que você diz que vai orar? Isso tem sujado as nossas vestes, irmãos. Isso tem nos feitos hipócritas, como Jesus disse. Escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas. 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 Diz que vai orar pela necessidade e nada faz para aliviar sua dor. Nada faz. Vai orar e nem ora. E se orar, não funciona. Deus tem a misericórdia de nós. Quer ver outra sujeira que precisamos nos limpar? Permitir que Jesus nos lave? É a sujeira de amar exageradamente os bens materiais em detrimento das coisas espirituais. Eu falei aqui em outra oportunidade. Jesus nos convidando, como uma espécie de bloqueador da ansiedade, investir no tesouro do céu, dizendo que o tesouro da terra nós encontraremos. Nós temos muitas limitações, como o ladrão, a traça e o ferrugem. Ou você consagra a Deus. Ou você consagra a Deus. Ou você vai ver tudo que você construiu sendo destruído. E não é pelos outros, não é por você mesmo. pela falta de sabedoria, pelo excesso de sujeira nos pés. Daí a necessidade dessa purificação constante. Viu, Pedro? Se você não permitir, Pedro, que eu lave seus pés. Se você não permitir que eu lave você da religiosidade, da sujeira de se achar mais do que os outros, da sujeira de tirar vantagem em tudo. Desse negócio de orar pelos outros, de amar as coisas e ter os bens materiais como ídolo, você se considere um desviado, Pedro. Você está excluído, você não pode participar desse grupo. É uma mensagem dura de Jesus. Tão somente é necessário, Pedro, lavar os pés. Você já tem seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus, mas é necessário essa manutenção. Lavar os pés. Certo? Por fim, o que eu acho lindo é a atitude que o Senhor Ele espera de nós. É a atitude que João Batista teve. Lá no... Está registrado em João, capítulo de número 3. João Batista, você lembra que foi aquele homem que preparou o caminho para Jesus, anunciou Jesus como filho de Deus. E lá no capítulo 3 acontece algo bem interessante, porque as pessoas começaram agora a procurar Jesus para ser batizado e estavam acompanhando Jesus. E aí os discípulos perceberam que as pessoas estavam pouco a pouco deixando João. Não estavam sendo batizadas mais por João e sim por Jesus. Estava aquela... Ou melhor, estava seguindo Jesus, né? Batizado, não. Seguindo Jesus. Era como se fosse duas congregações. Então, a congregação de Jesus estava cheia e a congregação de João Batista estava se esvaziando. Aí foram perguntar a João. João, que negócio é esse, rapaz? Foi você que anunciou? Aí... Sabe o que João diz no versículo 30? E esse deve ser o nosso sentimento, que Deus tenha misericórdia. Lave os nossos pés para termos esse sentimento de João. João 3, 30 diz... Esse João que eu falo é João Batista, né? Ele diz... É necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Aleluia! que o Espírito Santo encontre esse desejo em nós. Que o Espírito Santo encontre essa força de lutarmos para continuamente, por que não dizer diariamente, nós buscarmos essa purificação. a purificação dos nossos pés. A purificação dos nossos pés. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que nós possamos ver pela fé aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. os nossos passos só podem ficar firmes se aceitarmos de Jesus essa exortação que chamo hoje de purificação. Purificação dos nossos pés. Amém. Glória a Deus.